Eita, meteu o iPhone no chão e dentro da peste Eita, meteu o iPhone no chão e dentro da peste Eita, meteu o iPhone no chão e dentro da peste Eita, meteu o iPhone no chão e dentro da peste Diga na papa, o iPhone no chão, desempenho o iPhone no chão É o maratabou, é só aquele aí É aquele dia que adoece o seu sujeiro É pra fazer pra vencedora, garoto Sem aproveitamento, conclui aí, Magal Pode falar a pergunta Olha o Adegaiu, ele monta a fantasia, bom Vai ver o Adegaiu, seu peito A volta na casa do bom, contra o meu, o cabelo Fantasia, vem aí, vai o Adegaiu, seu servidor Vou pegar a garoto O Correia vem agora, vem ele botando ao misto e a terra de Diego, para que a Bucumaia, Capoeira, Paraíba, para que a Bucumaia Aí é o misto e a terra de Diego, vai ver o Correia, vem a Paraíba Uma vez E o Correia que vem agora, eu fico de juiz, é o Correia aí Ele vem tirar para cá, nós reuniamos, não sei que eu diria o Correia O Correia vem aí, já vai cortar Paraíba O misto e a terra de Diego, vem aí, segurou, caramba O Correia vem aqui, vem hoje, eu me vou enamorar, tem aproveitamento O Cacazinho vem agora do gol A我覺得io, é parte que controla no CP1, feita o Cacazinho E ele acaba de ser doleiro, ele vem lá para cá, Cacazinho E você vai lembrar, você Cacazinho, com a Cacazinho, com a Cacazinho, com a Cacazinho, com o Bronco, com a Cacazinha E o Campeão, segura Cacazinho olha lá no campo, último Three, que vai eliminar ei, Corona No Camp1 Música 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 Volta mais uma vez pra fechar a rodada Retendo apenas o Cacazinho pra fechar a rodada Olha o Cacazinho aí E a parte de comissão do Cacazinho aí A Bahia vem com você Cacazinho O Aparecinho vem aí Aí é do Pris de Mar Segura garoto Vai Cacazinho E aí já temos campeão né Isso, com esse resultado Três se apresentando das quais Apenas o Júlio Cadê o café aqui do campeão Cadê o café aqui do campeão em assessoria Comprou, preparou com muito carinho O cavalo tem poucas apresentações O cavalo é fantástico Ganha aqui o prêmio de campeão O seu coração deve estar aqui Vai falar pra gente aí A entrega desse campeão é 93 A piada A vontade A minha namorada A gente tá aqui no Cacazinho A gente tá aqui no Rauzinho aqui aí Viu lá Você lembra que eu vi ali A gente tava comprando palma junto comigo Aí eu servindo do Saudou Comprou o carro Eu tô pra primeiro Vou pegar uma caralazinha Mas eu vou ter uma distração enorme que eu não vi, e isso é tão especial na vida. Você está no topo de cerimônia, não importa o que a gente deu de passar lá. E Deus sabe, a gente está aqui, dando a primeira volta da frente, e eu estou muito feliz por isso, muito bem. O meu lado de ser a doce que estava passando por mim, a piada que está sempre por meu lado, montando o homem, essa é uma magnífica bensheira, que foi um grande novice, a gente sempre me acha em uma bensheira, dando parênteses. E é só isso. Obrigado a todos. Valeu. Salve paulas aí para o grande Júlio Neto. O chefe aqui na mão dele. Prega aí o Wesley, checa o Júlio Neto. Agora o Wesley, fala pra gente aí qual é a emoção de estar aqui nesse Parque Rufina Borba, onde o Dom Príncipe encerrou a carreira aqui. O Nando Sérgio está com uma vez aqui, Nando. Parabéns, Júlio. Obrigado por tudo que você fez, Dom Príncipe. E essa Copa Maravilhosa também organizada por você. Parabéns. Quero chamar aqui o Del Boba Carilhão, uma pessoa aqui da família Boba. Obrigado pela vez que faça aqui a toda a família WS. E um evento diferenciado. Você e a família é diferente, meus irmãos. Primeiro, boa noite. Começar a agradecer para Deus. Como eu falei antes da Copa começar, antes da estuda começar. É a continualidade e um sonho. E foi uma grande adrenalina ver os Pines do Dom Príncipe correr. E eu quero agradecer a toda a família Bova. Dá um estrafão, Elio. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Márcio. Bruno. Bruno. Senhor Ivan. Todo mundo aí. Muito obrigado mais uma vez. Agradecer a minha família, meu esposo que tá aqui. Minha mãe, meu pai, todos os meus amigos. E parabenizar a todos os competidores, a todos os criadores que acreditam no bom preço. Parabenizar o Cacazinho também, que fez uma bela apresentação. Nosso amigo, ó. Carlos, parabéns também, Gabriel. Se arrepentou. E o Júlio contou um pouco da história antes dele adquirir aqui o Calvo. Inclusive a gente falou no telefone. Meu irmão, eu tô muito feliz de vocês. Que Deus te abençoe. Esse é um cara super dedicado. E merece todo o sucesso do mundo. Então, muito obrigado a todos. Obrigado pelo carinho. O Dom Príncipe é um bravado pro povo. Eu tenho certeza que esses cavalos, os filhos do Dom Príncipe. Vão levar aí muitas alegrias pra todos os competidores e todos os criadores. Falando em criação. Próximo domingo. Próximo domingo, dia 22. Vai acontecer o terceiro leilão do Aras WS. Onde a gente vai estar lá ofertando os filhos do ícone. Nas nossas grandes matrizes. Grandes mães. Eu tenho certeza que em poucos anos a gente vai estar vindo competir. E vai estar doiando com a graça de Deus. E dando muita alegria. Então, muito obrigado a todos. Parabéns para o Dom Príncipe. Que realmente é um cavalo diferenciado. E, de fato, é a graça dessa noite aqui. Junto com todos os seus filhos que fizeram pra nós. Parabéns. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo ano. Que vem Copa Dom Príncipe novamente. E vem mais novidades. Com a Copa Dom Príncipe. A todos os nossos apreciadores também. Meu amigo Major. Obrigado, Major. Major, tá aí? Major. Grande abraço, Major Esportes. Grande abraço pro amigo. Obrigado pela decepção. Obrigado por tudo. Isso. Caiu. 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 Obrigado.